Terça-feira, 9 de abril, a gente está também acompanhando ao vivo, a nossa equipe está em Catanduva, peço para a minha equipe colocar imagens aí, a gente está acompanhando, atenção, integrantes de uma SEI, de uma comissão de inquérito da Câmara de Vereadores, está abrindo o Almoxarifado, você está vendo ali, oficial de justiça, junto com integrantes dessa SEI, para conferir equipamentos, equipamentos que estão aí no Almoxarifado, Almoxarifado lá em Catanduva, daqui a pouquinho nós vamos trazer todas as informações desse caso, uma comissão recebeu um pedido, é isso Carla? Recebeu um pedido de afastamento imediato do prefeito Padre Osvaldo, nós estamos acompanhando esse momento, portanto aí são imagens ao vivo, esta denúncia foi levada por um promotor de eventos, segundo informações, nesse Almoxarifado estariam equipamentos, é isso? Equipamentos avaliados em R$ 77 mil, eles estão querendo averiguar se não há mais nada lá, a denúncia é essa, essa é a denúncia que pode causar aí o afastamento do prefeito, essa denúncia envolve a comunicação da prefeitura, você está vendo ali em imprensa várias pessoas que acompanham esse momento, a abertura do Almoxarifado, nós temos a equipe de reportagem lá Carla, temos a equipe de reportagem para trazer mais informações ao vivo, daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para vocês a respeito desse momento, nós vamos acompanhar, o pedido foi entregue à CEI, à Comissão de Investigação, de Inquérito da Câmara de Vereadores, é possível que a votação sobre o afastamento do prefeito Oswaldo, padre Oswaldo, aconteça hoje na sessão da Câmara, está vendo ali o momento em que o oficial de justiça abre para averiguar, denúncia, reclamação aí sobre o sumiço de possíveis equipamentos que fariam parte da secretaria ou da comunicação, departamento de comunicação da prefeitura. A Melissa Alcântara está lá ao vivo e traz todas as informações para a gente sobre esse momento, ô Mel, quais são os detalhes para a gente? Oi Sandro, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente, olha, vocês estão conferindo a imagem do chaveiro acionado aqui pelo oficial de justiça para fazer esse trabalho, porque tem uma ordem judicial determinando que os vereadores que compõem aí essa comissão especial de investigação tenham acesso ao almoxarifado, onde deveria estar vários itens aí relativos à comunicação social, avaliados em como você já adiantou, em mais de 77 mil reais, mas a gente viu uma imagem, Sandro, que um dos vereadores dessa comissão fez pela janela que mostra que lá dentro realmente parece que esses itens não estão por lá. Então, onde eles estão, o que aconteceu, qual o destino, tudo isso está sendo investigado e esse é um dos pontos que vão ser apreciados hoje na sessão ordinária, realizada a partir das 5h30 da tarde aqui na Câmara de Catanduva, para analisar esse pedido, então, de afastamento do prefeito aqui da cidade. Várias situações estão sendo investigadas, são muitas as irregularidades apontadas e tudo começou, Sandro, com um boletim de ocorrência de duas prestadoras de serviços que disseram que foram agredidas, disseram que sofreram ali um dano moral e aí elas denunciaram, então, o secretário de comunicação. E começou todo esse trabalho, toda essa investigação e estão aqui os vereadores, a gente está, inclusive, com o César Patrick, que é integrante dessa comissão, que está aguardando também para verificar o que tem ali dentro, mas a informação é de que realmente esse material não está aqui, não é? Bom dia. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando ao vivo, nesse momento pelo SBT, um grande programa aí que tem à frente, o grande apresentador, e esse momento aqui é especial, né? Pois temos oficial de justiça, fomos atrás da justiça, estão tentando barrar de todas as formas, temos já informações de caixas, só a carcaça da caixa, sumiram com o material, até o servidor da prefeitura aqui, não vou expor o nome dele, porque não tem nada a ver com a pasta, nem deveria estar aqui, mas falou, por que vocês estão aí se não tem nada? Ah, então, aí a gente perguntou, onde estão os equipamentos, então? Não, ninguém sabe, temos imagens aí dos equipamentos, supostas imagens dos equipamentos sendo vendidos, isso vai continuar sendo averiguado, como você disse, tinha aí um secretário de comunicação que já pediu exoneração, agora tem outro secretário também envolvido nessa situação, tentando calar a boca dessas duas mulheres, que uma foi agredida, né? Então, está daí para pior, mas a justiça está sendo feita, e o povo vai saber a verdade. E a gente vai continuar aqui, esperando, então, para verificar o que tem lá dentro, e volta ainda hoje no primeiro Impacto Interior, para trazer todas as informações, Sandro. Ok, obrigado, Melissa, portanto, a gente acompanha ali, seria importante a hora que o chaveiro, eu falei da justiça, oficial de justiça, mas é o chaveiro que está tentando abrir ali, acompanhado, é lógico, por outras pessoas interessadas, inclusive vereador, oficial de justiça, para saber o que tem lá do outro lado, mas ao que tudo indica, né? Segundo o que já levantou aí a nossa repórter, a Melissa Alcântara, não tem nada lá nesta sala. Fica o ponto de interrogação, onde estariam os equipamentos, né? Há uma denúncia, há um questionamento aí, por parte aí do vereador, de outros moradores, das pessoas que fazem essa apuração aí, desses equipamentos, há denúncias, inclusive, da possível venda dos equipamentos, mas isso tudo a gente está acompanhando, tá bom? A qualquer momento, Melissa, quando estiver já na fase final aí de abertura, a gente dá prosseguimento aqui, Carla? É porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar aí para abrir, né? O pessoal não quer arrombar, até porque é um patrimônio público, né? Tem que abrir certinho para depois dar a destinação correta aí também, arrombar seria demais também. A gente vai ficar aguardando, né? Quando estiver aí na fase final de abertura desta sala, a gente traz para vocês a informação, tá bom? Olha, um menino de apenas 10 anos foi encontrado sozinho, andando pelas ruas de Rio Preto no início da madrugada de hoje. Ele estava sujo e sem comer. A repórter Larissa Cruz vem aqui na nossa janela da notícia, trazendo todas as informações para a gente, né? Caso triste, revoltante. Cadê mãe, pai, onde estava e qual o motivo aí da criança ter sido encontrada nessas condições? Larissa, bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, essa pergunta, né? Onde estava a mãe, o pai? Então, o menino morava com a mãe e o padrasto. E eles estavam dormindo quando a polícia chegou aí na residência. Tudo começou quando a polícia aí, a polícia militar recebeu um chamado para atender uma ocorrência de um possível caso de maus tratos aí a essa criança. Só uma correção, Sandro, a criança tem 12 anos. Ele estava andando, vagando aí, aparentemente desorientado, pelo bairro, que é uma área rural, próximo mesmo ali da residência onde morava com essa mãe e o padrasto. Quando a polícia chegou, conseguiu aí identificar essa criança, encontrou essa criança aí vagando pelo bairro, ele disse que havia apanhado do padrasto, que ele era bastante maltratado, que há dois dias antes aí dele conseguir sair de casa, ele teria apanhado agressões bem sérias, inclusive essa criança estava com um machucado no pé, algumas lesões pelo corpo. E também no dia que ele decidiu sair aí de casa, ele teria apanhado também bastante desse padrasto e ele disse aos policiais que a mãe não fazia nada, ela não tinha ali como recorrer à mãe, porque realmente ela não se importava muito com essas agressões. O menino foi encaminhado para o IML, para o hospital, desculpa, para o hospital, para fazer esses exames de corpo de delito e também foi chamado um conselheiro tutelar. Eles foram encaminhados aqui para a central de flagrantes, viu, Sandro? A polícia chegou aí nessa residência e, como eu disse, a mãe e o padrasto estavam dormindo tranquilamente. Eles foram trazidos aqui para a central de flagrantes e, na presença desse conselheiro tutelar, eles disseram que o menino seria problemático, usou essa expressão, que esse menino seria problemático e que eles não se importariam aí de perder a guarda, que, inclusive, já tinham perdido essa guarda do menino para uma tia, mas que o menino voltou a morar aí com essa família, mas que eles não se importavam de sair daqui sem a criança. O menino foi acolhido pelo conselho tutelar, passou aí por atendimento médico, atendimento psicológico e está aí sob responsabilidade do conselho tutelar. Os pais saíram daqui, vão responder aí por maus tratos, o boletim de ocorrência foi registrado como maus tratos, Sandro, mas realmente é uma história que chama a atenção, né, porque eles não tiveram aí a preocupação desse menino estar vagando pelo bairro, pelas ruas aí da cidade, Sandro. É, tem gente que serve para ser mãe, tem gente que serve para ser pai, tem gente que não serve, né, acha melhor largar, deixar solto, perder a guarda, do que cuidar e educar o menino aí. Infelizmente, essa é a realidade em muitos lares brasileiros e até pelo mundo, infelizmente. Agora é com a justiça, tomara que o menino encontre um lar aí. É melhor ficar com tia, com outro parente, do que ficar com a mãe, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Larissa. Estamos ao vivo agora lá em Catanduva. Porta foi aberta, é isso, Melissa? Nós estamos em Catanduva. Isso, porta aberta por aqui, viu, Sandro? Isso. A gente não tem muita visão do ponto que a gente está, só foram autorizados a entrar os integrantes da CEI, o jurídico da Prefeitura, o jurídico da Câmara e o pessoal que trabalha ali na TV Câmara. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, eles entrarem, fazerem essa checagem, tem uma segunda porta ali, fazer essa checagem do material, para só depois termos as informações concretas sobre o que foi encontrado, se realmente existem ou não esses equipamentos, se eles estão em estado de abandono, qual é a realidade. Situação que ajudou aí a motivar um pedido de afastamento do prefeito, o padre Osvaldo, não é, que vai ser julgado hoje esse pedido, vai ser analisado pelos vereadores durante a sessão, a partir das 5h30 da tarde. E agora, quem a gente vê aí na imagem é o presidente da CEI, o vereador Maurício, que está à frente de todo esse trabalho de investigação, dessa apuração, dessas irregularidades que envolvem assédio moral, envolvem também irregularidades com relação a licitações. A outra porta foi aberta, a gente vai acompanhando aí toda essa movimentação, muitas pessoas por aqui, pessoal da imprensa também, acompanhando esse passo a passo, afinal de contas, dependendo do que eles conseguirem apurar, não é, Sandro? Pode mudar brutalmente a realidade aqui da cidade, afinal de contas, o afastamento de um prefeito é coisa séria, não é uma situação simples. E a gente vai entrando até onde nos for permitido, porque o oficial já adiantou que os integrantes da CEI, o jurídico da Prefeitura e também o jurídico da Câmara e só a equipe de TV da Câmara Municipal que está fazendo também um arquivo de todo esse material, é que estão autorizados a entrar no almoxarifado. Mas a gente vai tentando aqui mostrar tudo da melhor maneira possível para vocês. É o nosso profissional, a gente tem excelentes profissionais aqui, a gente realmente sabe o nosso papel, a gente está indo junto com o povo, nós somos o olhar da população, a população de Catanduva aí que está querendo saber, está querendo entender o que está acontecendo na cidade. A Melissa vai só recapitulando, para quem não estava aqui no início do programa, foi uma denúncia, chegou um pedido de afastamento imediato do prefeito de Catanduva, envolvendo a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Comunicação que tem equipamentos que são de poder do município, estão avaliados em cerca de 70 mil reais, é isso, Melissa? E esses equipamentos, segundo informações, teriam desaparecido, é isso que o pessoal quer checar. É essa denúncia, é essa reclamação, é esse questionamento que o pessoal está checando, saber se os equipamentos estão aguardados, em que condições, ou se desapareceram, ou se sumiram. É isso, né, Melissa? É isso mesmo, viu, Sandro? O que chamou a atenção dos vereadores foi um boletim de ocorrência registrado por duas prestadoras de serviço da Secretaria de Comunicação, que elas faziam a denúncia de assédio moral e até de agressão física contra o então secretário de comunicação. Então, essa situação pontual é que deu pontapé inicial às investigações a partir desse episódio. Então, foram sendo verificadas outras denúncias de irregularidades com relação à licitação, que um grupo de pessoas seria favorecido nas negociações aqui da cidade. Com relação a esses equipamentos que a gente está verificando agora, a denúncia de que muitos tenham sido vendidos, de que tem aí um mercado paralelo com relação ao comércio desses equipamentos que são aí da Prefeitura, ou seja, são dinheiro público sendo vendidos de forma paralela para favorecer algumas pessoas. Então, deveria estar aqui nesse almoxarifado. Eles me mostraram a lista dos equipamentos aí, todos relativos à Secretaria de Comunicação, microfones, caixas de som, mesas, enfim, uma série de equipamentos avaliados em mais de 77 e sete mil reais e o que eles tinham, o conhecimento era de que esses equipamentos não estavam aqui. Então, eles conseguiram na Justiça uma ordem para entrar no almoxarifado e fazer essa verificação, ver direitinho que equipamentos estão aqui. Mas, o que aconteceu? Quando eles chegaram, quando essa comissão de investigação chegou aqui até o almoxarifado, só uma pessoa da Prefeitura teria a chave de acesso a esse local e essa pessoa estaria viajando, Sandro. Aí, eles precisaram acionar a Justiça, então, pedir que o oficial de Justiça viesse, já que já tinha essa ordem judicial, para abrir a porta, entrar aí com a ajuda de um chaveiro. E tem uma multa, viu, Sandro? Uma multa que, se a Prefeitura não permitisse o acesso, a multa seria de R$ 100 mil. Pelo que eu entendi, a Prefeitura já está sujeita a essa multa porque não permitiu o acesso. Eles precisaram aí recorrer mais uma vez à Justiça para entrar no almoxarifado e fazer todo esse levantamento que a gente está acompanhando agora ao vivo. O Gustavo Torrente está mostrando aí para a gente todo o trabalho dos integrantes dessa CEI, o vereador Maurício, o vereador César, que estão à frente dessas investigações. Tudo vai ser levantado, tudo vai ser investigado e parte do que for levantado hoje vai ser apreciado durante a sessão da Câmara que analisa, então, esse pedido de afastamento do prefeito, o padre Oswaldo Sandro. Até porque qualquer tipo de material que o município compra, existem regras para comprar e também quando eles são inservíveis, não atendem mais a necessidade do município, eles têm que seguir uma regra, faz parte do patrimônio do município, é o patrimônio da população e quando, para ser vendido, não é de qualquer forma, tem que passar por uma comissão, tem que ser feito um leilão, isso daí acontece muitas vezes quando a gente noticia leilão de frota, mesmo que um carro, uma viatura, esteja toda, já não funcionando mais, tem que seguir regras, e isso que eles querem ver, pois não. Eu estou aqui com a pessoa que motivou a denúncia com relação ao almoxarifado, que é o conhecido DJ Paulinho, é isso mesmo, conta para a gente qual foi a situação, o que você verificou, que você procurou aí a ajuda dos vereadores, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando, isso vem acontecendo de anos, de anos já, que patrimônio público está sendo locado por terceiros e também sendo vendidos, a gente fez essa denúncia porque isso prejudica a gente também, a gente tem empresa e a gente não consegue trabalhar, então, apresentei algumas fotos na Câmara Municipal, na sessão de ontem, e eu também protocolei o afastamento do prefeito Padre Oswaldo. E hoje, quando você olha aqui o que tem lá dentro, é condizente com o que você acreditou que teria? Pelo que eu vi, eu estava espiando ali, está um cenário meio bagunçado, não é? Não parece realmente um almoxarifado de uma secretaria de comunicação. Isso, porque eu recebi, através dos vereadores, que me foi fornecido uma cópia ontem, na sessão, 30 folhas contendo vários equipamentos, não condiz o que está aqui. São 30 folhas com muitos equipamentos, inclusive tem drones, mesa, som, caixas, são muitos equipamentos e não está constando, o que tem aqui somente é lixo, somente lixo. E o profissional querendo trabalhar não estava conseguindo? Não, a gente não consegue, porque às vezes a gente passa um orçamento para a empresa ou qualquer pessoa quer contratar a gente e a gente não consegue trabalhar porque outra pessoa vai lá, aluga, só que o equipamento não é da pessoa, é da prefeitura, que é um patrimônio, que é a gente que paga. Então fica complicado para a gente, que é um profissional da área, competir com uma pessoa dessa. Eu acho que não é justo. A gente paga imposto, a gente só quer trabalhar corretamente, mais nada. Perfeito, obrigada, viu? E a gente procurou, agora há pouco, a prefeitura, Sandro, e está aguardando, então, a resposta deles com relação a tudo que está acontecendo, a essas irregularidades apresentadas e também há esse pedido de afastamento do prefeito. Bom, a gente continua acompanhando, é lógico, tem uma comissão ali, tem justiça avaliando qual é o estoque de equipamentos, né, para, creio eu, tem o que foi comprado, o que tem que estar no estoque, o que tem que estar ali no depósito, o que não serve mais, o que está sendo utilizado, o pessoal vai ter que dar conta disso, porque é dinheiro do povo, é dinheiro da população, é patrimônio público, não pode a pessoa assim, segundo a denúncia, ficar alocando, ficar emprestando, não, aí vira bagunça, né, vira bagunça, e o que a gente quer é a verdade e o que é certo, né, a gente vai ficar acompanhando Melissa Alcântara, também o Gustavo Torrente, nosso cinegrafista, excelentes profissionais, estão de olho na notícia, de olho naquilo que está acontecendo a qualquer momento, eles podem retornar aqui no primeiro impacto interior, você que está aí juntinho com a gente, pode participar com a gente, comentar o conteúdo do programa, você pode mandar a sua foto, sua participação, sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação, estamos aqui abertos para você, tá bom? Participa com a gente, vamos lá, o WhatsApp é o 17981278656, ainda hoje, aqui no primeiro impacto 1152, em Arassatuba, a população está pedindo atenção do poder público, para a situação dos bueiros da cidade, você está vendo aí, a imagem de um deles, olha só como é que está, com rachaduras, é perigoso uma pessoa cair aí, sofrer um acidente, daqui a pouquinho, mais informações para vocês, até já! 11 horas 55 minutos, de volta, vem, vem, dá que abraço gostoso, que abraço carinhoso, que quebra costela, muito obrigado! Bom dia, Sandro Pires! Bom dia, estamos aqui juntos, você sabe quem sou eu, né? Sandro Pires, não esquece não, ser um amigo de todos os dias, o homem da ripa vermelha, estamos juntos, ripada no que tem de errado, na nossa sociedade, você que está assistindo a gente também, pelas nossas redes sociais, muito obrigado a você que está lá no arroba Sandro Pires da TV, no Instagram, no Facebook, já mandei alô aqui, durante o intervalo, eu fico mandando alô para o pessoal que está lá nas redes sociais, tá bom? E também através do WhatsApp, olha, um homem foi preso, depois de agredir a ex-companheira, e a filha dela, que tem microcefalia, o caso aconteceu na área central de Gastão Vidigal, na região de Araçatuba, a vítima, para defender suas figas, pegou um cabo de enxada, e desferiu golpes no autor, todos passaram por atendimento no pronto-socorro da cidade, o agressor foi detido por violência doméstica, tomara que o sujeito fique muito tempo ali, a justiça tem que reavaliar, esses casos, porque vai voltar para as ruas, vai fazer mal aí para a pessoa, imagina só, bater na mulher, bater na figa dela, que tem microcefalia, gente, olha, foi pouco ela dar umas enxadadas no sujeito, hein, daqui a pouquinho, um homem de 46 anos foi preso, após ser flagrado, transportando mais de 220 quilos de maconha, na rodovia Assis-Chateaubriand, lá em Martinópolis, você está vendo o trabalho da polícia, e o carro, abarrotado de droga, por tudo quanto é lado tinha maconha, o sujeito está atrás das grades, daqui a pouquinho a gente traz esse assunto, 11h57 agora. Repórter do Povo, em Arançatuba, a população está pedindo atenção do poder público, para a situação dos bueiros da cidade, são diversos pontos em ruas e avenidas, em más condições, nossa equipe está lá, acompanhando de olho no problema, para buscar uma solução, nosso repórter do Povo, Rafael Rodrigues, está agora em uma rua importante da cidade, e vai mostrar para a gente, um desses casos, Rafa, boa tarde para você. Boa tarde, Sandro, boa tarde para todo mundo, que está acompanhando o primeiro Impacto Interior, Sandro, eu estou numa calçada, aqui, da Rua do Fico, que cruza com a Rua Cesário Mota, a calçada, a calçada em tese, deveria garantir segurança para o pedestre transitar, mas não é o que a gente acaba observando, nesse bueiro aqui, nessa boca de lobo, como é comumente conhecido, aqui, por todas as pessoas, olha aí, a gente está vendo a situação completamente deteriorada, principalmente a parte de contenção aqui, Sandro, onde deveria oferecer segurança para o pedestre, e também evitar com que as chuvas, arrastem lixo para dentro desses bueiros, e também para as galerias de águas pluviais, o Fernando Pessoa está até mostrando aqui, um pedaço de tábua, que acabou caindo dentro dessa boca de lobo, isso é, a gente está falando de apenas um bueiro, em contato com os comerciantes aqui, eles disseram para a gente que já faz mais de um ano, que a situação está desse jeito, para ter uma ideia, eu peguei até uma trena aqui, emprestada com um dos comerciantes locais, para tentar medir aqui, quanto é que tem mais ou menos de profundidade, para a gente entender aí, o que uma queda nesse bueiro pode provocar, até no começo ali da galeria de águas pluviais, tem mais ou menos 70 centímetros, e tem, vou pedir para o Fernando focar ali, aqui onde eu estou apontando com a trena, porque nós temos aqui diversos vergalhões, de ferro, de aço, e isso aqui pode ocasionar uma fratura, pode cortar, pode causar ferimentos graves, aí se uma pessoa acabar caindo por aqui, sem contar que como eu disse anteriormente, né Sandro, a chuva, já que essas bocas de lobo, esses bueiros, eles servem para o escoamento das águas pluviais, então as chuvas podem trazer diversos objetos, que estão aí pelas ruas, e aí acabar tapando esses bueiros, ou até mesmo entupindo essas galerias de águas pluviais, e aí provocar alagamento, e diversas outras situações desagradáveis, para as próprias pessoas que moram aqui pelo entorno, como eu disse, é apenas uma das denúncias que a gente recebeu, através do nosso repórter do povo, no nosso WhatsApp do povo, nós temos aqui um casal atravessando, a gente pode notar que eles até cortam ali, para não passar por cima dessa tampa, dessa boca de lobo, que é muito perigosa, né? É, com certeza, qualquer um, como você disse, pode de repente aí, na necessidade, passar por aí e acabar caindo, aí esse daí é um outro ponto, onde fica esse daí, Carla? A gente está vendo ali, também sem a grade de proteção, não sei se foi retirada por alguém, provavelmente, ou foi danificada, mas eu estou recebendo a informação aqui, são vários pontos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recolher esses pontos, Oi, pois não, Rafa? Ó, para ter uma ideia aqui, só nesse cruzamento que nós estamos, tem três bueiros, eu vou ver se o Fernando consegue focar, no do outro lado da rua, a tampa está em condições melhores, mas você consegue observar, que não existe nenhuma proteção, então acaba entrando lixo, uma pessoa pode escorregar, pode acabar torcendo o pé, a proteção mesmo que deveria ter sido colocada, não existe, e é uma situação que os lojistas aqui, eles comunicaram a nossa equipe, que já faz mais de um ano, eles já reclamaram para a prefeitura, já entraram em contato com a Secretaria de Obras, nossa equipe também conversou com a Secretaria de Obras, Essa resposta foi enviada para a gente no mês passado, quando nós começamos a receber essas denúncias pelo WhatsApp do povo, e eles nos informaram que eles estão reformando diversas bocas de lobo de concreto, e trocando essas tampas aqui, mas que eles estão aguardando a chegada do ferro, que é o material para poder fazer a proteção das bocas, e por isso que a manutenção acabou sendo um pouco dificultada, acabou que está demorando mais do que o previsto, mas por conta do ferro, então a gente cobra aí uma certa agilidade da Secretaria de Obras para poder resolver esses problemas, porque isso, como eu mostrei aqui, 70 centímetros de profundidade, numa queda onde a pessoa está caminhando desatenta, pode causar um ferimento gravíssimo, além desses problemas que a gente disse também, que as chuvas podem trazer lixo aqui, e acabar entupindo as galerias de águas pluviais. O que a gente está vendo aí não é de hoje, que essas bocas de lobo aí estão nessas condições, então o pessoal vem com essa desculpa esfarrapada, porque não cheguei sempre a uma ou uma desculpa, parece brincadeira, são os reis da desculpa, os poderes públicos, seja aí municipal, estadual, federal, já colapro todo mundo aqui, porque são os reis da desculpa, e isso daí a população tem que engolir isso, ah, porque não chegou ferro, sempre arruma uma coisa, ah, não chegou cimento, ah, não chegou isso, ah, porque não tem pessoal, ah, porque está chovendo bastante, poxa vida, a população já está cansada, gente, vamos lá, não é possível que não tenha a quantidade de ferro necessária aí para fazer a recuperação dessas bocas de lobo, tem que deixar tudo no mínimo seguro, porque eu quero ver se alguém acabar caindo, alguém mais desatento, acabar caindo, uma criança e se ferindo, aí depois vem a outra desculpa, ah, sentimos muito, nossa, a gente recebeu essa denúncia agora, e a gente vai recuperar, pelo amor de Deus, olha só a condição que a gente está mostrando aí, são várias bocas de lobo, então, por favor, vamos nos organizar melhor aí, para ter o ferro, ter o material necessário para fazer a recuperação dessas bocas de lobo, senão fica difícil, muito obrigado, Rafael, pela sua participação, e você, tem uma reclamação como essa, lá de Araçatuba, é aqui da nossa região, qualquer cidade, estamos aqui em São José do Rio Preto, mas estamos de olho em tudo que está acontecendo na nossa região, participem com a gente, através do WhatsApp do Povo, 17981278656, porque se não resolverem, ó, a ripada é a criação, ripada neles, vamos lá, vamos dando sequência, tem mensagem aí, pessoal de casa, pessoal que está mandando foto, mensagem, pode colocar aqui para a gente, Mariane, bom dia, somos de Fernandópolis, Tiago, Pedro, Benício e Benjamim, queremos mandar um abraço para o papai Tiago Malaquias, e dizer que amamos muito ele, ok, próxima, Graziella de Araçatuba, Sandro, bom dia, tudo bem, manda um abraço para mim, para o meu bisneto, Brian, somos de Araçatuba, valeu, bom dia, hoje é aniversário do meu filho, Matheus, Manuel, faz 12 anos, que maravilha, 12 anos, você lembra Renatão, quando você fez 12 anos? Hã? Faz tempo né? Xiii! Rapaz, na minha época era TV preta e branca ainda, Elton José, boa tarde Sandro Pires, tudo bem, gostaria de mandar os parabéns, ah, de me mandar os parabéns, pois hoje estou apagando mais uma velhinha, graças a Deus, tudo de bom para você, se for atendido, muito obrigado, Elton José está fazendo aniversário hoje, toda a galera indo para lá, para, 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 é, cantar os parabéns lá, tomar um refrigerante, vamos lá na casa do Elton, quem mais está com a gente? Bom dia Sandro, que Deus abençoe nosso dia, estou ligadinho no seu programa, manda um abraço para nós aqui, de Birigui, é o Ronaldo, valeu Ronaldo, obrigado pela sua companhia, eu estou tentando achar aqui um pedido de alô, mas está difícil, perdi aqui, o pessoal me parou no supermercado, ô Sandro, manda alô para mim, lá de Olímpia, eu falei, calma, vou anotar aqui, e agora, para lembrar, você também está desse jeito, Renatão, rapaz do céu, anota aí, eu me perco nas anotações, tem que, vou lembrar, vou lembrar, vou ver onde está anotado, meio dia, seis minutos, ainda, daqui a pouquinho, aqui no primeiro impacto, uma pessoa foi presa, depois de provocar um incêndio, no Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto, olha só, a casa, em construção, e acaba abrigando moradores em situação de rua, esse sujeito é esse, ó, sujeito é esse, inclusive, ele estava com ferimentos, olha só, o incêndio que foi provocado, tinha uma pessoa lá dentro, daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Meio dia, nove minutos, estamos de volta, com o primeiro impacto, no interior, manda um abraço para o pessoal, lá no Japão, acompanhando a gente, ó, estamos chegando longe, Daqui a pouco, até outros planetas estão assistindo a gente, a Sandrinha mandou um alô aqui, através do meu Instagram, está assistindo a gente lá, muito obrigado, arigato! Vamos lá, vamos dando sequência aqui, com o primeiro impacto, ainda hoje, um assalto a uma padaria, no bairro Concórdia e Anassatuba, você está vendo aí, imagens desta ocorrência, o caso foi ontem à tarde, e atenção, à noite, a mãe de um dos assaltantes, apresentou o filho à polícia, o menor de 14 anos, que segundo ela, estava sendo ameaçado de morte, as pessoas ali, estavam armadas, renderam os funcionários aí, clientes, e fizeram a limpa, daqui a pouquinho, mais informações para vocês, agora meio dia, 10 minutos! Muito bem, a gente está de volta, com o nosso quadro, Cidade Segura, e agora é hora, de falar, das ocorrências policiais, e da atuação, da Polícia Militar, aqui de São José do Rio Preto, aqui no estúdio, mais uma vez, eu estou recebendo, o Coronel Fábio Cândido, muito obrigado, pela sua presença, Boa tarde, vamos lá, prestar contas, isso é muito importante, com certeza, bom, hoje a gente fala em especial, do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais, da Polícia Militar, o prédio do nono BAEP, vai ser inaugurado, é isso, Coronel? Exatamente, Sandro, na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, com a presença, do nosso governador, Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritch, nós teremos a inauguração, das novas instalações, instalações do nono BAEP, eu tenho que frisar aqui, Sandro, que o atual secretário, então, deputado federal, Guilherme de Ritch, a pedido nosso, ele fez uma negociação, com o governo do estado, para que esse prédio, ele fosse destinado, à Polícia Militar, são 46 mil metros quadrados, 1.300 metros, de área construída, foram investidos, nas reformas, mais de 2 milhões de reais, e agora, Rio Preto, ganha esse grande presente, que é a sede, do nosso nono BAEP. O BAEP, que está completando, 5 anos, o que é o BAEP, qual a importância dele? O Batalhão de Ações Especiais de Polícia, é aquele batalhão, que faz, as ações da Polícia Militar, de forma mais incisiva, combate, o crime organizado, a criminalidade ultra violenta, como tecnicamente, nós chamamos, esses valorosos homens e mulheres, já fizeram trabalhos excepcionais, na nossa região, nós contabilizamos, só nesse período, de atuação do BAEP, mais de 26 toneladas, de drogas apreendidas, vejam, que golpe, contra o crime, são cerca, de 200 milhões, de reais, que foram tirados, de circulação, das mãos, dos criminosos, das quadrilhas, então, isso mostra, o quanto é importante, o trabalho do batalhão, nós vemos aí, uma das ocorrências, em que, em uma só apreensão de drogas, foram contabilizados, quase 4 toneladas, de maconha, foi uma ocorrência, de julho, do ano passado, e depois, nós tivemos, no mesmo ano, mais uma apreensão, de 2 toneladas, isso foi interessante, porque, o caminhoneiro, ali, que carregava, essas drogas, ocultou, ali, na carga, de grãos, de soja, essa quantidade, de maconha, e nós usamos, os nossos, K9, os nossos cães, do canil, que são extremamente, treinados, para pegar, esse tipo, de situação, e os cães, localizaram, na carga do caminhão, quase, 2 toneladas, de maconha, então, são dois exemplos, Sandro, do combate, extremamente firme, que a polícia militar, tem feito, em relação, ao tráfico de drogas, também, outro dado, extremamente, importante, Sandro, nesse período, foram 6 mil, mais de 6 mil, e 700 criminosos, que foram presos, só pelo nono BAEP, o nono BAEP, na atualidade, o batalhão mais produtivo, da polícia militar, do estado de São Paulo, é a chamada, Rota Caipira, teve uma produtividade, maior até, do que o batalhão, conhecido como Rota, né, nos meios policiais, que é o batalhão, primeiro batalhão de choque, da polícia militar, vejam que, essa população, de criminosos, estaria equivalente, aí, um município, como Nova Aliança, Nipoã, alguns municípios, da região, é como se nós, prendêssemos, né, nesse período, toda a população, de uma cidade, então, isso demonstra, o valor, desses homens e mulheres, em relação às armas, né, também tivemos, mais de 700 armas, apreendidas, nesse período, imaginem, mais de 700 armas, na mão de criminosos, né, o estrago, que isso poderia fazer, em relação, a nós, cidadãos de bem, que queremos, aí, logicamente, ter segurança. Quantos profissionais fazem parte? Nós temos 220 policiais militares, homens e mulheres, no BAEP. Eles são escolhidos, é uma tropa de elite, né? Exatamente, é uma tropa de elite, da polícia militar, nós vimos essa necessidade, de implantar, esse tipo de policiamento, aqui, para dar um respaldo, também, Sandro, aquelas viaturas, que tem dois policiais, então, desavisadamente, os criminosos, pensam que aqueles policiais, estão sozinhos ali, só dois homens, uma mulher e um homem, numa viatura, mais aqueles homens ali, tem o respaldo, de uma força especial, então, é só o patrulheiro ali, que faz o patrulhamento de rotina, pegar o rádio, chamar o apoio do BAEP, que ele vai ter, em razão, aí, de minutos, né? Uma força especial, ao seu lado, para ajudar, na resolução das ocorrências. E eles recebem, um treinamento especial, também, por exemplo, em operações de resgate, negociações, em situações de crise? Exatamente, eles atuam, nessa criminalidade, né? mais especializada, também, então, todos os dias, esses policiais, passam por treinamento, bastante severo, né? Inclusive, são treinados, em atividades físicas, né? São treinados, em explosivos, são treinados, para resolver, ocorrências, com retenção de vítimas, chamados roubos, com reféns, enfim, é uma tropa, bastante especializada, e aqui, né? Eu me sinto muito honrado, por tê-los conosco, aqui, no combate à criminalidade. E, bom, vai ter a inauguração, do novo prédio, isso daí é muito importante, também, né? Sim, o prédio, como eu disse, ele está já preparado, né? Nós estamos aguardando, aí, né? A finalização, nessa semana, de detalhes, aí, do prédio, e contaremos, aí, com o governador do estado, com o secretário, de segurança pública, inaugurando, né? Esse aparelho público, extremamente importante, mesmo porque, Sandro, lá nós vamos ter espaço, pra fazer esse tipo de treinamento, né? Então, a nossa ideia é levar lá, o nosso canil, a nossa cavalaria, também, ali, é possível treinar as ações de choque, esses policiais, são aqueles que atuam, né? No controle de distúrbios civis, né? Também são policiais que atuam, no patrulhamento, no policiamento dos estádios de futebol, aqui, nós temos times grandes, como o Mirassol, o Novo Horizontino, são eles que atuam, primordialmente, é, nesses eventos, nos grandes eventos, também, que nós temos aqui, em toda a região, enfim, são homens e mulheres, aí, que tem que estar treinados, e preparados, para combater a criminalidade. Então, o que, Coronel, muito obrigado, e parabéns, à atuação, de todos os integrantes do Bairro. Eu que agradeço, Sandro, e dizendo que, eles são também, subsidiados, ali, pelo nosso serviço de inteligência, né? E agora, há pouco, eu tive a possibilidade de ouvir, uma das nossas interceptações telefônicas, Sandro, o criminoso, que estava lá, falando com a sua quadrilha, falando, olha, aqui, a área 17 é embaçada, né? Então, fica esse recado, para o criminoso, né? Realmente, aqui na nossa região, nós estamos muito bem servidos, de valorosos policiais, e a sociedade nos ajudando, né? O cidadão de bem, ligando no 190, e nos fazendo as denúncias. Então, aos policiais do BAEP, a minha melhor continência, e a todos vocês, que estão nos assistindo. Muito obrigado. Ok, Coronel, até semana que vem, com o nosso quadro, Cidade Segura. A gente vai dando sequência, atenção, nós vamos voltar a falar sobre uma movimentação lá em Catanduva, os vereadores que fazem parte da CEI, que investiga o setor de comunicação da Prefeitura de Catanduva, receberam um pedido para o afastamento do prefeito Padre Osvaldo. A repórter Melissa Alcântara está com um dos vereadores desta CEI, é o presidente da CEI, é isso, Melissa? É isso mesmo, Sandro, presidente da CEI, vereador Maurício Gouveia. Mas antes, só para deixar clara uma informação, eu disse que tudo começou com o registro de um boletim de ocorrência, de duas prestadoras de serviços. essas prestadoras de serviços estavam prestando ali o trabalho em um evento, elas não eram prestadoras de serviço da Secretaria de Comunicação, só para deixar clara essa informação então. E a CEI terminou então esse levantamento do que tem aqui no Almoxarifado, e o vereador agora vai explicar para a gente o que vocês encontraram lá, muita coisa, tudo organizadinho, qual era o cenário, bom dia. Olá, bom dia a todos, né? Infelizmente não encontramos, o que a gente encontrou ali, de 250 itens, equipamentos da comunicação, a gente encontrou 27 caixas. Do resto a gente não encontrou absolutamente nada. Na realidade aqui, o que vocês estão vendo, da maneira que a gente está, é quase que impossível adentrar aí, porque tem garrafas de bebidas alcoólicas, adereços de carnaval, troféu, prestação de contas de serviços jogados em caixas, é um cemitério, é uma coisa assim absurda, com dinheiro público, então agora a gente vai tomar todas as providências cabíveis da Comissão Especial de Inquérito, que hoje vai um pedido de abertura, para que assim os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva entendam da abertura de uma comissão processante para afastar o prefeito do seu cargo. Para a gente deixar claro, Sandro, hoje os vereadores vão analisar se aceitam ou não o pedido de afastamento, não vai ter ali um juízo sobre o afastamento do prefeito, eles vão decidir se recebem esse pedido, e só depois é que vai ter todo o processo com relação ao eventual afastamento. Perfeitamente, ontem teve a oitiva do produtor, Paulo Goldoni, onde ele fez essas acusações, desses equipamentos que estariam sendo usados por servidores públicos para aluguéis, e também sendo até vendido em outras cidades, a gente veio aqui e realmente não encontramos muitos itens aqui, também vai entrar nesses autos, e como você disse, hoje somos 13 vereadores, e tem que ser a maioria simples, 7 vereadores para aceitar a denúncia para uma provável comissão processante, para assim a gente averiguar, ter também o direito do contraditório, porque a gente quer fazer justiça, a gente não está aqui para fazer maldade com ninguém, a gente somos simplesmente representantes da população. São várias irregularidades que estão sendo apuradas, sim, Sandro, pode falar. Eu queria perguntar uma coisa, esses equipamentos deveriam estar aí, não tem um outro local onde eles possam estar armazenados, ou não, ah, eles deveriam estar nesse local. Presidente, além das irregularidades que o senhor pode comentar, que são várias as irregularidades que vocês estão investigando, os equipamentos que não estão aqui, tem algum outro lugar que eles possam estar? Olha, desde ontem, já fazem quase 24 horas, que o secretário de administração, e também hoje ele responde, pela comunicação também, ele está respondendo por duas pastas, não atende, a gente teve que ter aqui um auxílio judicial para adentrar o local, e a gente não sabe onde está. O que foi passado é que aqui é um mochelifado da comunicação social, e não tem nada, é dinheiro público, é dinheiro do povo, se você deixar aí na sua casa de pagar o IPTU, deixar de pagar a sua água, ou a sua energia, o que acontece com você? Agora, o dinheiro público, que foi dado essa prerrogativa para nós fiscalizarmos, nós tivemos muita dificuldade para fiscalizar, então aqui, aqui no almoxelifado da comunicação social, não se encontra, e se encontra aí 5% do que tinha que estar aqui, é uma vergonha. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação, e fica aí o espaço, não é, Sandro? Se alguém da Prefeitura também quiser participar aqui do Primeiro Impacto Interior, a gente está aberto, a gente corre lá na Prefeitura, ouve os envolvidos, os interessados, porque a gente também procurou por telefone, e estamos aguardando aí uma resposta, então, com relação a se esses materiais que não estão aqui, podem estar em outro lugar. Tá ok. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações, a gente continua acompanhando aí todo esse processo, o que é certo é certo, e a gente está olhando, nós somos os olhos da população, e dando voz aí aos envolvidos nesse caso, tá bom? A gente vai ficar acompanhando. Olha, mensagem do povo de casa, você que está aí acompanhando a gente, vamos lá, Denise, boa tarde, Sandro Pires, mora em Cedral, curta o seu programa, e acho você muito simpático, que Deus abençoe sempre. Obrigado, Denise, obrigado, viu? De coração. Próxima. Sílvio, de Presidente Prudente, só dão desculpa e não resolvem nada, Sandro, aqui em Presidente Prudente, não é diferente, não, falando sobre os bueiros, é isso? Valeu, Sílvio. Fran, de Fernandópolis, boa tarde, Sandro, o Gustavo é seu fã número um, ah, o Gustavo, lembro dele, e todo dia eu converso com você na TV, um abraço e parabéns pelo programa. Gustavo, beijão do tio Sandro, fica com Deus. Quem mais está com a gente? Vanessa, de Rio Preto, olá, boa tarde, Sandro Pires, acompanha o seu programa todos os dias, manda um abraço para minha mãe, Lola, do Solo Sagrado, e para minha irmã, do Nova Esperança. Tem mais mensagem? Alcinete, de Aracatuba, bom dia, sou de Aracatuba, tenho um filho especial, que é seu fã, o nome dele é Thomas Demetrius, Thomas, um beijo no seu coração, meu amigão, fica com Deus, que Deus abençoe toda a família, prometi, é que eu achei, viu, eu achei o nome das pessoas que pediram um alô, lá de Olímpia, lá do Ikegami, a Mayla e a Isabela, pediram alô, fala, me reconheceram, fala, Sandro, é você, você parece, o pessoal sempre fala para mim, Sandro, mas você, é, Sandro não, olha, você parece aquele apresentador, do SBT agora, né, nossa, parece mesmo, é, pois sou eu mesmo, ai, aí elas reconheceram, falam, manda um alô para a gente, duvido, se for você mesmo, você vai mandar um alô, está aqui o alô, está bom? Muito obrigado pela companhia, agora meio dia, 25 minutos, daqui a pouquinho, a Associação de Assistência, ao Hospital Emílio Carlos e a Fundação Padre Albino, realizaram hoje a reinauguração da Alá Verde do Hospital Emílio Carlos, que passou por reforma e revitalização, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Meio dia, 28 minutos, um homem de 46 anos, foi preso por tráfico de drogas, em Martinópolis, segundo a polícia rodoviária, ele transportava quase 230 quilos de maconha, dentro de um carro, veículo com placas de várzea paulista, foi abordado na rodovia Assis-Chateaubriand, durante a fiscalização, os agentes encontraram 279 tabletes de maconha, no porta-malas e no banco traseiro do veículo, ao todo, 227 quilos do entorpecente foram apreendidos, está aí a operação policial nas estradas, é a passagem, Martinópolis, presidente Prudente, região oeste, pessoal que vem provavelmente de fora, vem de outros países, ou saem daqui para buscar, acabam passando por ali, e aí a polícia militar rodoviária fazendo o seu trabalho. E olha, nós noticiamos aqui ontem, a morte de uma mulher em Andradina, a vítima foi encontrada com afundamento no crânio, e várias escoriações no corpo, ontem a delegada responsável pelo caso, falou com a imprensa, vamos ver. Essa vítima chegou já em óbito, na UPA, e levantou suspeita devido às lesões, e ao horário em que o rapaz disse que o acidente teria se dado, porque ele se apresentou em Andradina, às 8 horas da noite, e o acidente teria sido às 4 horas da tarde. O rapaz foi levado à autoridade policial da delegacia de Andradina, que percebeu inclusive que ele se encontrava embriagado, estava dirigindo o embriagado, e desconfiou daquela situação pela questão da omissão de socorro, vindo a autuá-la em flagrante por esses dois delitos, o embriaguez ao volante e a omissão de socorro. Foram realizadas diligências aqui pela delegacia de Três Lagoas, e constatamos até o momento que esse rapaz foi visto por algumas testemunhas, enquanto transitava por uma rodovia aqui do Mato Grosso do Sul, em alta velocidade, e foi visto que um corpo, o corpo da mãe dele havia caído do carro, enquanto ele transitava pela rodovia, o que despertou suspeitas. Nós aqui da delegacia de atendimento à mulher de Três Lagoas, em conjunto com a polícia de Andradina, vamos dar continuidade às diligências para esclarecer o que houve, se esse corpo foi jogado, se o rapaz agrediu a mãe e a lançou do carro, ou se ela se jogou. Vamos esclarecer agora as circunstâncias em que se deram a morte dessa vítima, e dar continuidade nas diligências para apurar os fatos. Meu Deus do céu, que coisa absurda, parece coisa de filme de terror essa história, imagina só, sujeito quatro horas ali para, foi identificado por estar em condições aí, contrárias ao que determina as regras de trânsito, e com o corpo da mãe, meu Deus do céu, que coisa absurda, coisas que a gente não consegue entender o que pode ter acontecido, mas a gente confia no trabalho da polícia, vamos continuar acompanhando. Olha, os cartórios de todo o país lançaram um documento eletrônico que vai permitir a oficialização da vontade dos cidadãos que querem ser doadores de órgãos. Quem fala sobre esse assunto, tem todas as informações, é o Lucas Piccolo, que já está aqui com a gente. Ô Lucas, o que as pessoas precisam fazer, hein? Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quem tem interesse, deve acessar o site aí da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, a sigla, né? AEDO. Inclusive, é esse o site aí que as pessoas devem acessar. www.aedo.org.br. Está passando aqui na tela do pessoal de casa também. As pessoas entram nesse site, comunicam ali, vão na aba, né? De quem tem interesse em fazer a doação. Lá preenchem todo um formulário, deixam ali os dados cadastrais. E no final também desse formulário, eles indicam qual cartório do país que eles querem que esse documento fique armazenado. Lembrando aí que qualquer cartório do Brasil pode ser permitido que esse documento seja autorizado. São mais de 8 mil cartórios aqui em solo brasileiro. Depois disso, uma data será agendada para esse doador participar de uma videoconferência. Nessa videoconferência, ele vai confirmar o interesse em ser um doador de órgãos, né? E, claro, vai assinar ali ao vivo, presencialmente aí nessa videoconferência. Vai assinar, então, o documento eletrônico. Autoridades também estarão presentes para acompanhar pela videoconferência essa assinatura. E vão identificar também a assinatura depois que o doador assinar. Depois disso, claro, no cartório que essa pessoa indicar, essa assinatura já vai ficar armazenada e também ficará armazenada no Sistema Nacional de Transplantes. E todo esse documento, claro, pode ser acessado por médicos no momento do óbito do doador. A gente vê vários casos, né, Sandro, em que as pessoas acabam falecendo e a família não sabe da vontade do paciente, acaba não fazendo doações. Uma ação que ajuda tanto os hospitais aqui da nossa região, do interior do estado e também, claro, todos os hospitais do nosso país. Lembrando que esse doador pode doar o coração, o pulmão, rins, intestino, fígado, pâncreas, medula, pele e também músculo esquelético. Vários órgãos podem ser doados, né, e como eu já tinha dito, né, ajuda muito os hospitais. Então, é uma maneira dos médicos terem um controle maior de quais pacientes, quais pessoas, né, que depois do óbito querem fazer essas doações, até para a família também saber qual que é o posicionamento. Sandro? É, porque não adianta só a palavra, né, porque da pessoa fala, ah, eu quero. Fala para a família, tem muita gente, de repente, na hora, né, da decisão, acaba voltando atrás e não fazendo a vontade da pessoa. Tem muitas famílias que fazem a vontade, mas nada melhor do que deixar aí, né, explícito, né, público ali, confirmado, registrado, o desejo da pessoa em ser doador, até porque é muito importante isso, tem muita gente na fila de um órgão à espera de um transplante. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Olha, a Fundação Padre Albino, né, está inaugurando, ou reinaugurando, né, uma ala verde, é uma ala do SUS, é uma reforma, né, que foi feita no hospital, no hospital Emílio Carlos, para a internação de pacientes via SUS. Veja a reportagem. São 21 leitos planejados para oferecer conforto e melhor atendimento para os pacientes atendidos pelo SUS no hospital Emílio Carlos em Catanduva, um investimento de cerca de um bilhão e trezentos mil reais. Os quartos antes, eles eram quartos com um layout antigo, eles comportavam quatro camas por quarto e não tinham banheiros. Então, a gente redesenhou esse layout, né, com a arquiteta. hoje serão dois leitos por quarto e com poltronas mais confortáveis para os acompanhantes e com o banheiro dentro dos quartos, com TV, de tela plana, ventilador, por enquanto. A gente espera também conquistar no futuro, né, ar-condicionado, né, e, enfim, eu acho que vai melhorar bastante o conforto dos pacientes. A reforma é a quarta realizada com a ajuda da AEC, uma associação sem fins lucrativos, composta por empresários, profissionais liberais, e altos funcionários de importantes empresas e instituições financeiras da região. A entidade foi criada especialmente para implementar melhorias no hospital. A gente acaba ficando muito contente porque a gente demonstra que é tudo feito com carinho, né, tem ata de reunião nossa, tem balancete, balanço, tudo demonstrado como, de quem veio o dinheiro, como entrou o dinheiro, uma conta só para isso, para ter o recebimento e o pagamento. O Hospital Emílio Carlos atende por dia mais de 300 pacientes só no ambulatório. São pessoas vindas de 19 cidades da região. Ao todo, são 134 leitos disponíveis para o SUS. A gente tem que ter os olhos de Deus, porque, às vezes, o sujeito passa e passa reto. Ele não tem a sensibilidade de olhar o que acontece ao lado, né. É muito fácil você passar por um... Ah, o fulano está... precisa disso, precisa daquilo. Ué. Como é que faz se não se ajuda? Com amor, né, com vontade. Sem ser com vontade, não adianta, né. Você precisa ter o espírito dedicado a esse setor. Parabéns a todos aí, viu, pelo envolvimento, por essa união, realmente, o setor privado, né, se unindo e proporcionando aí as pessoas que vão ser atendidas, né, via SUS, imagina só, com qualidade, com conforto, né, com essa modernização. Então, eu acho muito válido, né, expor isso. O agradecimento em nome de toda a sociedade da região, até porque não é só Catanduva, né. E olha, você que está aí acompanhando a gente, mandou a sua mensagem, mandou foto, vamos ver se a gente mostra mais algumas mensagens. Isabel, boa tarde, moro em Sumaré, mas estou em Estrela do Oeste. Mando alô para o meu pai Manuel e para o meu irmão Sassá e minha amiga Sirleide Fernandópolis. Está aí mandado, Isabel. Danilo de Birigui, meu amigo, eu assisto o seu programa todos os dias. Manda um abraço para o meu filho, Brian Breno, Bruno, para minha esposa Carina e para o meu irmão Leandro Duarte. Um abraço para toda a família. Olha lá, buzinou. Luiz Carlos Jeromel, boa tarde, Sandro Pires, sou de Iga, solteira, acompanhe seu programa todos os dias. Deus abençoe a todos. Amém. Luiz Carlos, quem mais está com a gente também lá de Valparaíso? Rosivan, boa tarde, Sandro, manda alô para o povo aqui da cidade. Alô, Valparaíso, estamos juntos. E Victor, de Arassatuba, bom dia, Sandro. Sábado, teve atividade física no dia mundial da atividade física com o centro de treinamento Ohana e projeto Movimente-se. Parabéns, olha a galera aí reunida, que maravilha. Colocou na tela cheia? Eu não vi que eu estava de coisa aqui, eu fico olhando para cá. Colocou? Então tá bom, o pessoal se vê, bacana isso. Meio dia, 39 minutos. Ó, em instantes, em instantes, aqui no primeiro impacto, você está vendo, primeiro impacto interior, está aqui, ó. Ah, não pode dar cosse para o vídeo? Hum, quebrei as regras. Em instantes, policiais fazem salvamento de bebê engasgado em Fernandópolis. Momentos de tensão, gente, imagina só. Eu me coloco como pai, né, imagina a mãe, os parentes ali, ó, o pessoal foi atrás dos policiais ali, né, no batalhão e encontraram pessoas enviadas por Deus. Olha só, olha a criancinha, tava engasgada. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estamos de volta, meio-dia, 42 minutos. Continua internado no hospital de base de Rio Preto, sob escolta policial, um homem que se envolveu em uma briga com outras duas pessoas. O caso foi registrado ontem no bairro Bela Vista. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava em casa com outros dois homens e que eles foram até uma mata onde haviam produtos que teriam sido furtados, mas que, na verdade, eles foram até o local para agredi-lo. O homem teve vários ferimentos pelo corpo e fraturou a mão. De acordo com a polícia, ele estava sendo procurado. Um dos agressores foi encaminhado até o plantão policial. O outro já foi identificado, mas ainda não foi localizado. Nós conversamos com o subtenente da Polícia Militar que explicou melhor o que aconteceu. Veja só. Através da nossa central de operações, o Copom informou que tinha uma pessoa agredida pelo Alvorada e que a equipe do SAMU precisava de apoio porque os autores estavam ameaçando os ocupantes da unidade de saúde. sendo disso, as equipes se deslocaram até o local primeiramente para a segurança da equipe do SAMU onde o indivíduo foi socorrido ao hospital de base com lesões leves e uma fratura na mão. Porém, feito pesquisa via nossa central de operações, o mesmo constava como procurado da justiça. Diante disso, ele está sob escolta policial até receber alta e ficar à disposição da justiça. Ele relatou dois agressores. Após deslocarmos até o hospital de base, nós fizemos diligências no bairro Alvorada onde a gente conseguiu localizar um autor dos fatos. Outro envolvido, nós sabemos quem que é. Ele é conhecido nos meios policiais e se acaso for abordado a tempo, será preso em flagrante. E tomara, é isso que a gente fica torcendo, né? Para que os três aí fiquem atrás das grades, longe da população de bem. Passou por cirurgia e continua internado o bebê de apenas um ano de idade que foi atropelado por um carro no final de semana na Vila Progresso em Magda. Segundo informações apuradas pela nossa redação, o menino brincava na calçada da casa da mãe quando um carro desgovernado atingiu a criança que foi socorrida no local e encaminhada até o HCM aqui de São José do Rio Preto onde passou por cirurgia e permanece internada. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. O caso está sendo investigado pela polícia. O sujeito avançou na calçada, fugiu sem prestar socorro, bebida alcoólica. Pode ter certeza. Infelizmente, né? Olha os carros, veículos na mão do irresponsável se torna uma arma. Poderia ter matado essa criança, né? E o que a gente fica aqui é na torcida pela recuperação dela. A gente não tem informações mais detalhadas sobre o estado de saúde, né? Por conta aí da lei de proteção de dados. Os hospitais não fornecem esses dados, mas a gente está aqui torcendo pela recuperação dela. Difícil, hein? Imagina só, uma criancinha de um ano, gente, ser atropelada na calçada de casa. E olha, um homem surto ativou fogo em uma casa abandonada na região norte de Rio Preto. O local tinha sido invadido por uma mulher que estava dormindo na hora. Larissa Cruz, tem informações sobre esse caso? A pergunta, a mulher se feriu, como é que foi essa ocorrência, essa confusão, Larissa? Olha, Sandro, quase que esse caso acaba em tragédia, mas por sorte a mulher conseguiu sair a tempo. O que aconteceu? Nós estivemos ontem aqui no plantão policial quando essa ocorrência foi apresentada. Esse rapaz, esse homem que atiou fogo nessa residência, ele entrou aqui, ele passou aqui por nós e realmente parecia estar bastante alterado, realmente parecia um surto. Ele também estava machucado e segundo o registro policial, esse homem teria atiado fogo nessa residência com um coquetel molotov, ele atiou esse, jogou esse coquetel molotov aí dentro dessa residência e pegou fogo. A mulher, ela estava dormindo no momento e o morador dessa casa realmente, ele estava em um outro local, foi avisado que a casa estava pegando fogo e aí ele correu para salvar essa mulher já que ela estava dormindo. Ele conseguiu entrar pelos fundos e conseguiu fazer com que essa mulher acordasse e saísse do local sem ferimentos. A informação que a gente tem é que esse homem que estava em surto, ele vagava por esse bairro, tudo isso aconteceu no Jardim Paraíso, aqui em São José do Rio Preto, ele vagava para essas ruas, já dando um trabalho para as pessoas que vivem ali ao entorno e ele teria tido uma discussão com essa mulher já algumas vezes, mas ainda não se sabe se isso foi o que motivou ele ter ateado fogo nessa residência. Por sorte, como eu disse, essa mulher conseguiu sair do local, o verdadeiro morador dessa residência também conseguiu sair sem ferimentos. Pouco depois, a polícia, claro, foi acionada, o corpo de bombeiros esteve no local, a perícia também esteve no local, mas pouco tempo depois dele atear fogo nessa casa, ele foi agredido, ainda não se sabe por quem. Então, quando a polícia encontrou esse homem, ele estava com alguns ferimentos, ele foi encaminhado para um hospital, ele recusou fazer as suturas, mas fez curativos e passou por atendimento médico. Nós, como eu disse, estivemos aqui ontem no plantão policial e nós conversamos com o subtenente que atendeu essa ocorrência, ele deu alguns detalhes, vamos ouvir. Aparentemente, um incêndio criminoso, onde um indivíduo por desavenças a serem esclarecidas, ateou fogo no local, onde tinham duas pessoas, inclusive, na hora que a pessoa tentou sair do local onde estava sendo incendiado, ele não deixou a pessoa sair e não permitiu que outras pessoas ajudassem as vítimas, no caso. Tinha duas pessoas, um homem e uma mulher. A mulher estava dormindo no momento? Ela relatou que estava dormindo. As testemunhas não se feriram. Quem está ferido e foi atendido no UPA Norte foi o autor dos fatos. Ele foi abordado na rua, ele estava machucado, com alguns ferimentos, ensanguentado. A gente realizou a abordagem dele e de imediato ele confessou a prática delitiosa. Ele falou que fez um coquetel molotov e jogou lá. Ele fala que teve um desentendimento com um orador da residência invadida, mas não esclarece qual foi essa desavença. O caso foi registrado aqui no plantão policial, Sandro, como incêndio, crime penal como incêndio e também como ameaça, claro, vai ser investigado, Sandro. Olha, e é um problema sério. Isso aí mostra uma triste realidade que é vivida aí pelas pessoas, pelos moradores de bem, digamos assim, pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, pessoas que não são viciadas, que convivem com essa realidade. O sujeito estava claramente alterado. Eu vi o vídeo aí na íntegra, o sujeito falando inclusive, eu sou isso, eu sou aquilo, falando até que ele cometeu outros crimes. O sujeito não estava nesse mundo, não estava são, estava sob efeito de droga até, possivelmente, infelizmente, essas pessoas invadem essas casas, muitas vezes, desavenças por uso de droga, não estou afirmando, só estou colocando, muitas vezes, é por isso realmente. E a teia-fogo, você viu ali um incêndio que poderia chegar até em outra residência, e a população vive esse caos, todas as cidades têm pessoas em situação de rua, muitas delas viciadas que provocam isso, brigam, não é o primeiro caso que a gente vê aqui, desavença, que termina com esse desfecho. Nesse caso aí, ninguém perdeu a sua vida, mas já vimos outros casos aqui em São José do Rio Preto principalmente. Agora, o sujeito tem que ficar aí na cadeia guardadinho. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Vamos lá com mensagens do público de casa, você que está participando com a gente, está aqui a mensagem, vamos lá. E agora, como é que eu leio? Janaína, bom dia, Sandro, assisto você todos os dias. Manda um beijo para a Juan e para a Isabela, nós te amamos muito, somos de Araçatuba. Próxima, Claudete, de Pauliceia. Boa tarde, Sandro, sou seu fã, sou fã do seu programa, assisto todos os dias, muito bom, parabéns, agradeço muito, Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado, Claudete, Deus te abençoe. Simone de Araçatuba, oi Sandro, boa tarde. Todos os dias estamos aqui te acompanhando, um abraço, muito obrigado. Próxima mensagem, está aqui. Ercília, boa tarde, Sandro Pires, Ercília, do Portal da Praia, Buritama, alô Buritama. Vamos lá, próxima. José Zezão, aí falaram que eu não posso ficar de coste para o vídeo. Não sei, falaram, mas como é que eu não vou ficar? Eu não consigo, eu não, é a mesma coisa que segurar minhas mãos, não consigo, sou descendente de italiano, embora não pareça. José Zezão, presidente Pitácio, vai Palmeiras, é nóis, Sandro Pires, valeu Zezão, um abraço, tudo de bom, é tri, meio dia, 52 minutos, rápido intervalo comercial, em instantes. Flagrante de um assalto a uma padaria, o estabelecimento fica no bairro Concórdia, em Araçatuba, um menor de 14 anos, foi apreendido, porque a mãe, levou ele até a polícia, e falou, meu filho participou daquele assalto, ele está sendo ameaçado de morte, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, até já. Estamos em volta, meio dia, 56 minutos, uma padaria foi assaltada em plena luz do dia, ontem, em Araçatuba, a câmera de segurança do local, registrou, toda a movimentação, da ação dos bandidos, esse é o momento, que eles entram, invadem o estabelecimento, e anunciam o roubo, um deles inclusive, fechou a porta aí, para não levantar suspeito, de quem passava pela rua, clientes e funcionários, tiveram que se deitar no chão, enquanto um dos criminosos, foi lá para o, pulou o balcão, e pegou o dinheiro no caixa, em seguida, eles vão fugir, você vai ver ali, horas depois, um adolescente, de 14 anos, foi apreendido, a mãe dele, apresentou o filho, à polícia, e informou, que ele vem recebendo, ameaças de morte, o rapaz aí, o menor, confessou, que participou do crime, o menor foi encaminhado, para a fundação casa, para ser apresentado, à vara da infância e juventude, a outra pessoa envolvida, no assalto à padaria, ainda não foi localizada, olha, e a gente teve que colocar um efeito, na imagem deles, porque é difícil até saber, quem é o menor, infelizmente, hoje em dia, não dá para saber, quem é quem, quem, vendo assim a imagem, não percebe, 14 anos gente, o menor de idade, olha na vida que está, tem que ter que consertar isso, senão não vai dar certo, vai dar ruim, muito bem, vamos lá, vamos dando sequência agora, agora o recadinho, é para quem está procurando, uma oportunidade de trabalho, ou pensando em mudar de carreira, e quer melhorar, a qualificação profissional, o SENAC, está com mais de 3 mil vagas, disponíveis, em cursos de graça, espalhados por todas as unidades, da região, o Rafael Rodrigues, está ao vivo agora, e traz todas as informações, direto, do SENAC de Arasatuba, é isso Rafa, qual é a profissão, que você vai mostrar, aí para a gente, é, é isso mesmo Sandro, estou do lado aqui, de um candidato, que dormiu no ponto, e perdeu, as inscrições, nós estamos aqui, no laboratório, de enfermagem, do SENAC de Arasatuba, esse laboratório, completo, completo, como todos os outros cursos, que o SENAC, oferece, em diversas cidades, do nosso estado, em Arasatuba, são 181, vagas, bolsistas, mais 950, mais 950, até julho, em Rio Preto, 1655, e em Presidente Prudente, são 300 vagas, Sandro, cursos para, como vender em redes sociais, em social commerce, técnico de informática, técnico de enfermagem, bares e restaurantes, gestão e organização de adegas, teatro para executivos, Excel, automação de planilhas, com macros, então são muitas oportunidades, em diversas áreas, áreas exatas, áreas humanas, quem está aqui comigo, é o Luiz, que é gerente, dessa unidade de Arasatuba, e vai explicar, para mim, e para o pessoal de casa, como é que faz, para se inscrever, e não perder, essas oportunidades. Bom, boa tarde, como você disse, são muitas vagas, então são várias oportunidades, para quem tiver afim, de aprender, estudar, se desenvolver, e é muito fácil, de se inscrever, a inscrição é exclusiva, pelo portal do Senac, que é o www.sp.senac, barra bolsas de estudo, então o candidato, ele entra, para ver qual curso, que ele quer fazer, faz um cadastro, eu já recomendo, que faça o cadastro agora, mesmo antes do curso começar, e aí, as inscrições para a bolsa, é importante frisar, que elas abrem 20 dias, antes da data, do início do curso, então 20 dias, ao meio dia, é aberta as inscrições, para bolsas de estudo, dentro do programa Senac, de gratuidade. Outra informação importante, é que quem pode, garantir, quem pode ter a bolsa, o único critério, que o Senac utiliza, é a renda por pessoa da família, que são dois salários mínimos, por pessoa da família, ou seja, não tem processo seletivo, a inscrição, é feita por ordem de chegada, e o único pré-requisito, é o requisito, de dois salários mínimos, então, são muitas oportunidades, como você disse, em toda a região, aqui em Aracatuba, mais de 180 vagas agora, e até julho, mais de 900 vagas, são oferecidas. Luiz, uma outra coisa, que você estava conversando comigo, aqui antes, da gente entrar ao vivo, por exemplo, enfermagem, é um curso que esgota, muito rápido, também temos, curso de cabeleireiro, que você disse, que esgota muito rápido, por isso, essa importância, de fazer a inscrição? Isso, então, abre meio dia a inscrição, cursos como enfermagem, cursos como cabeleireiro, informática, eles esgotam, muito rapidamente, então, enfermagem, a gente já teve, momentos, de em duas horas, as 35 vagas oferecidas, serem encerradas, e a gente tem que criar uma lista de espera, porque o único meio, que o Senac cria, até mesmo para a inscrição, ficar transparente, para todo mundo ter, uma igualdade, na hora de fazer a inscrição, é via portal, então, não é feito aqui, direto na unidade, mas é via portal, porém, vamos supor, que tem alguém assistindo, e fala, olha, eu não tenho computador, como que eu faço? Nós disponibilizamos, na nossa biblioteca, o acesso a computador, gratuitamente, e a pessoa pode vir até aqui, e usar os computadores do Senac, para fazer a matrícula também. Perfeito, muito obrigado, então, Luiz. Sandro, a gente falou, tanto em rapidez, o Senac, além de garantir, essa formação, excelente, que o sistema S, carrega e gabarita, a rapidez, de formação do curso, vai te garantir, uma inclusão, no mercado de trabalho, mais rápida ainda. Com certeza, valeu, muito obrigado, Rafa, pelas informações, ótima oportunidade, para o pessoal de casa, viu? E olha, a cidade de Rubiácia, recebe, a partir de hoje, uma unidade do projeto, Cidadania Itinerante, da Secretaria da Justiça e Cidadania, serão oferecidos, diversos serviços, para a população, dentre eles, a solicitação, de segunda via de documentos, atestado de antecedente criminal, consulta ao Serasa, elaboração de currículos, e muitos outros serviços, serão entregues, sem senhas por dia, por ordem de chegada, até quinta-feira, dia 11 de abril. Hoje, os atendimentos começam, agora, a uma hora da tarde, e vão até às seis da noite, amanhã, e quinta, das nove da manhã, até às cinco da tarde. A carreta está na Praça Arari Correia, então, quem é de Rubiácia, aproveite esta oportunidade. Policiais Ambientais de Fernandópolis, salvaram a vida de um bebê de sete meses, que estava engasgado. Os pais foram até a base da Polícia Ambiental, e pediram socorro, para o resgate da filha. Imagina o desespero, os policiais pegaram a bebê, e colocaram no colo, e realizaram a manobra de Heinrich. A criança foi colocada de bruxos, sobre o braço de um deles, como você está vendo aí, eles fizeram a pressão nas costas, são pessoas especializadas, realmente, não é qualquer um que sabe fazer isso. Em seguida, ela retomou a respiração. Segundo a Polícia Ambiental, depois dos primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros foi acionado, e encaminhou a família até a unidade de pronto atendimento de Fernandópolis, para atendimento médico, e a bebê passa bem. Parabéns, gente, muito obrigado, em nome da família, que sufoco, hein, gente? Uma e três. Obrigado pela sua audiência, amanhã a gente volta, às onze e meia da manhã. Quero te ver aqui, hein? Ótima tarde, boa terça, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.